Sossegai Glória a seja dada no velequim Maravilhoso, querido As ondas atendem a não mandar Quando Deus mandava, o Senhor Jesus Mandava ali, as ondas atendiam O Senhor mandava Mas não importava a tempestade Quando Ele dizia, calma a tempestade A tempestade acalmava Sossegai, seja o encapelado mar Não importa qual seja o encapelado mar Qual seja As ondas que passam ali Querer Não é destruir As nossas vidas, não importa O Senhor tem o poder De dizer, eu sou sossegai Sossegai, sossegai Aí dos homens O jeito do mal, nem aí dos homens Não o jeito do mal, tem esse poder Quando Deus fala Sossegai até aí dos homens O jeito do mal Ele tem que ficar no seu lugar Porque Deus está falando O Senhor está falando Ele tem esse poder De nos colocarmos No nosso lugar E deixar Ele falar em nossa vida Tais água não pode Não adianta Por mais que o mar se levante As ondas Bavias aqui do mar Pode se levantar Contra nossas vidas O Senhor Ele diz Por mais que aconteça Tudo isso Sossegai, sossegai 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 Convos que eu estou Para vos salvar Sim, sossegai Convos que eu estou Para vos salvar Então o Senhor Nos concede A salvação Mesmo a hora Dos encapelados mares Das ondas da vida Das tempestades Que possam estar Afrontando nossas vidas Mas Deus diz Eu salvo Sossegai